o é é é é Ma vi se dá me sneaker e lê que botar do chua bom stima Minguem tende boca e vim subir com o e-cance-me para a tira Dem fila constante a wem ardua, nossa bebe tequila Boca credo pa vim, dem balcô, no sumo bel dia Ma vi se dá me sneaker e lê que botar do chua bom stima Minguem tende boca e vim subir com o e-cance-me para a tira Dem fila constante a wem ardua, nossa bebe tequila Boca credo pa vim, dem balcô, no sumo bel dia Let's get it, do it, ass, move it, savage, rootless Messi, toquisha, popola, waco super de tecoba Chupa de cachi, pacoba, eh, eh, esquim de dobola Baddest, waco de cachi, leves Damage, e peguei que talaga, damage Bote heavy man e cargibbi, se copos bá, é da minha alibi Inteira noite e te engane-me, a wussu gai e viram enemies Ma vi se dá me sneaker e lê que botar do chua bom stima Minguem tende boca e vim subir com o e-cance-me para a tira Dem fila constante a wem ardua, nossa bebe tequila Boca credo pa vim, dem balcô, no sumo bel dia É Diego, me tá papamuá, cabi o aboclipo Minguem tende boca e vim subir com o e-cance-me para a tira Dem fila constante a wem ardua, nossa bebe tequila Boca credo pa vim, dem balcô, no sumo bel dia É Diego, me tá papamuá, cabi o aboclipo Me custo chinguele droga, coquita mal de flipo Riba escondi com facanze, gasto um tic e papel Cantigua de um solo com megalinha de grill Fai peta, e tam beti su pipe dentas Riba do e-hat mita, bosa malat, mita aplica Minta de combo que hacia lúrsi, bosa J-motion bom bom Minta bonda bais, n'gusta nada, pero resta joão Ma vi se dá me sneaker e lê que botar do chua bom stima Minguem tende boca e vim subir com o e-cance-me para a tira Dem fila constanta, we marduga, nossa bebe tequila Boca credo pa vim, dem balcô, no sumo bel dia Ma vi se dá me sneaker e lê que botar do chua bom stima Minguem tende boca e vim subir com o e-cance-me para a tira A we marduga, nossa bebe tequila Minguem tende boca e vim subir com o e-cance-me para a tira Cur resposta lock 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 key lock 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 E aí